Uma criança terá sido alvo de abusos sexuais ao longo de três anos em Silves. Os crimes aconteceriam em casa do suspeito e também num hotel. A denúncia chegou aos inspectores da Polícia Judiciária de Portimão agora em outubro, depois de o Ministério Público de Silves receber uma queixa. Uma criança de 15 anos que estaria a ser vítima de abusos sexuais por um familiar com quem vivia. A PJ investigou o caso e durante a investigação preliminar os peritos descobriram que a criança era abusada sexualmente desde os 12 anos. Os abusos aconteciam com frequência desde 2019 em Silves, na casa do suspeito e numa unidade hoteleira. Perante os indícios, o suspeito, operário da construção civil de 43 anos, foi detido pela PJ. Vai agora ser ouvido em tribunal para conhecer as medidas de coação.